As equipes de emergência fazem buscas nesta segunda-feira por vítimas do desabamento de um prédio em construção no Camboja. O número de vítimas foi atualizado e as autoridades já não têm esperanças de encontrar mais sobreviventes. O imóvel de sete andares pertencia a uma empresa chinesa. Parentes das vítimas afirmaram acreditar que mais de dez pessoas estejam soterradas sob os escombros do prédio que desabou na madrugada de sábado. Dezenas de operários dormiam no local. A Organização Internacional do Trabalho calcula que o Camboja tenha quase 200 mil trabalhadores no setor de construção. A maioria deles não tem formação e recebe salários diários sem a proteção de acordos sindicais. Senukville, no Camboja, era uma tranquila comunidade de pescadores até a chegada de mochileiros ocidentais, que foram seguidos por ricos turistas russos. Nos últimos anos, a cidade conhecida por seus cassinos recebeu muitos investimentos chineses, o que deflagrou uma explosão imobiliária. Atualmente, há 50 cassinos de cidadãos chineses e dezenas de complexos hoteleiros em construção. A embaixada da China no Camboja expressou condolências e defendeu uma investigação exaustiva sobre as causas do acidente. A Organização Internacional do Trabalho Gulf A Organização Internacional do Trabalho